É muito importante que nós percebamos isso E a escola de Frankfurt A teoria crítica da sociedade O teu adorador E o Max Horkheimer Fazendo uma apropriação não dogmática Do marxismo e colocando o marxismo em diálogo Com a psicanálise, ou seja, trazendo a dimensão Da dominação econômica, da pulsão econômica Ao lado de pulsões psíquicas E aí tem uma situação que eu também quero complementar Que ele está dizendo, que é o seguinte Voltando ao que eu falei ali atrás Isso não estava no escopo da pesquisa do Marx Fazer esse tipo de relação Agora, muitos outros marxistas vão ampliar Aquilo que o Marx produziu Para além disso tudo Aliás, um outro erro crássico que ele comete Logo na sequência, eu já vou explicar aqui Ele vai dizer, olha, o Marx não se dizia marxista Quando ele vai fazer uma crítica ao dogmatismo Claro E nós marxistas Ainda fazemos essa divisão A gente tem os textos marxianos Que é a produção de Marx E o trabalho dos marxistas Que aí sim nós vamos poder encontrar Esse tipo de relação que ele está falando agora E veja, isso tudo é encarado por nós marxistas Com naturalidade E até mais do que naturalidade Com um sentido ainda de estimular esse tipo de diálogo Com outras áreas do conhecimento Por quê? Porque a gente tem que ampliar o escopo Daquilo que Marx produziu A partir daquilo que ele se dedicou a produzir Então veja, nós não podemos dizer Que o Marx não percebeu coisas Que não estavam no escopo da sua pesquisa Entretanto, muitas dessas coisas Que a gente escuta como crítica Que o Marx não resolveu Estão sendo resolvidas Ou já foram resolvidas pelos marxistas Eros e do Tânatus Da vida e da morte Trazendo a insígnia da contradição econômica E sócio-psíquica para a baila A teoria crítica procurou fazer a pergunta Essa que eu já enunciei aqui Como é possível Que a classe trabalhadora tenha aderido Ao partido nazista E não Ao partido comunista A reação E não à revolução E o que eu acho curioso Muito curioso E sintomático, na verdade Eu vou dizer mais Agora como proto-psicanalista Psicanalista eu diria até sintomático É que até hoje Parte da intelectualidade Não só brasileira Como de vastos países do mundo Ainda faça a mesma pergunta Com perplexidade Então, há um século Dado esse caráter Não os marxistas, tá? Os marxistas não fazem Essa pergunta com perplexidade, tá? Então essa crítica Se serve alguém Não aos marxistas O partido como revolucionário Da classe trabalhadora Parecia que estava dado Que a revolução ia acontecer E que os trabalhadores e trabalhadoras Não tinham nada a perder A não ser os seus próprios aguilhões Como Marx e Engels Enunciam ao fim Do manifesto comunista Tem até um meme, né? Que ficou famoso aí na internet Acho que a esposa do Marx E o Marx conversando A Dini e o Marx conversando Pobres que seriam de direitas Mas isso... Agora a fonte é um meme Errado, hein? Um meme errado Não faz sentido algum Gente, o que não faz sentido É esse meme A história... O meme não faz sentido, de fato Acho que nenhum marxista Vai dizer que esse meme faz sentido O que mostrou pra nós Se os marxistas e as marxistas Dizem, obviamente Que são histórico-materialistas Que vão fazer análise A partir da história Então é preciso olhar Pra um fenômeno Que é totalmente recorrente Que diz respeito A dimensão de que uma coisa É a mudança da base produtiva Das forças produtivas O ser humano já tá em Marte Ou ao menos a hiper E a altíssima burguesia Já tá em Marte Mas comportamentalmente A despeito de muitas mudanças Terem acontecido Em termos do circuito dos afetos Talvez nós estejamos ali No império babilônico Com o código de Amurabi E o olho por olho Dente por dente Da lei de Italião Sim, porque isso tudo É produto da lógica Da propriedade privada Que tá só se acentuando Porque isso é importante A resistência à mudança Dos caracteres Dos nossos comportamentos Quem já fez terapia Alguma vez na vida Sabe como é muito mais Difícil encarniçado Mudar uma atitude Uma forma de ver o mundo Um comportamento Só aqui eu tô falando Pra vocês O prisma ideológico A forma como uma pessoa Não consegue ser solidária A conquista de alguém Do seu lado Conquista um irmão Solidário a seu irmão Aí ele tá Se enrolando muito Assim, sendo bastante prolixo Pra dizer assim A gente é assim mesmo Aceita É isso A gente é egoísta A gente é mal Feio, bobo E é isso A gente é um A gente é um A gente é um